Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês aí? Gravando mais um vídeo aqui pra vocês, Wilson Carlos na área. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente abaixo, ative todas as notificações, né? Que ela vai na história aqui. Muito prazer ter a sua companhia. Gravando mais um vídeo aqui rapidinho pra vocês, falando sobre o aplicativo T-Link. É mais um aplicativo aí, né? Que nós já tem alguns vídeos no canal falando como funciona e tal. E aqui no canal, esse vídeo, você está falando aqui sobre a questão de gravação de reunião. Pela tela do seu celular, não aparece a opção aí pra você fazer a gravação, né? Pra você ver aqui, ó. Nesses três pontinhos, eu posso clicar aqui. Aqui é o meu celular, tá, pessoal? Pode perceber que eu já estou em uma reunião aqui no T-Link. O anfitrião é o celular. Essa conta aqui, ó. O anfitrião e o Tião. Sou eu aqui, ó. Pode ver que o Tião está no computador. Tá? Então temos aqui uma reunião dupla aqui com duas coisas diferentes. Meu celular está aqui logo abaixo, ó. Olhei pro celular, olhei pro computador. Pro celular, computador. Tá? Entendemos aí. Show? Então, ó. Não tem, aparece aqui no celular nenhuma opção pra mim poder efetuar a gravação da reunião aqui pelo celular. Não aparece. Compartilhar a tela, nós sabemos que tem como pelo celular. Mas gravar não tem. Só pelo computador que efetua a gravação. Mas aí vem a questão. O Paulo, né, fez um comentário lá no canal perguntando sobre essa questão. Pedir permissão e não conseguir gravar. Não achou nada no aplicativo falando. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é essa questão aí de atualização pra poder gravar aqui dentro do T-Link. Antes, não tem como você configurar nada mesmo. Então, nem por isso que nem mostrei. Tô dentro da reunião aqui mais fácil. Não tem que configurar nada. É durante a reunião. Certo? Então, vamos lá então. Eu já abri aqui a questão de participantes. Eu posso ter que fechar, ó. A reunião estendeu, né? Não é para a bagunça aqui atrás não, né? Tô num cenário bonito, lindo, maravilhoso. Essa câmera tá péssima, porque a câmera do notebook à noite, então tá escuro, tá? Aqui no celular tá menorzinho, né? Tá melhorzinho a claridade aí. Então, o Tchão vai querer gravar a reunião. Vou clicar aqui no computador para gravar. Olha o que acontece. Por favor, peça permissão ao organizador da reunião para gravar primeiro. Como que eu vou pedir isso aqui, né? Eu falo, ó, ô, seu Wilson Carlos, por favor, o senhor poderia me permitir a gravação na sua reunião, que está muito importante? O que eu vou fazer? Eu vou vir no celular. Olha aqui a tela do celular. Antes, eu vou clicar aqui na opção de participantes, ó. E vou vir e clicar aqui no nome do Tchão. Vou clicar em cima do nome dele, ó. Cliquei em cima do nome dele aqui e apareceu aqui, ó. Olha qual que é a última opção aqui. Permitir gravação. Então, eu permito que algum usuário, alguma participante da minha reunião que esteja na reunião, possa gravar. Mas só que somente pelo computador, não consegue gravar pelo celular. Aqui no celular tá aparecendo, porque é o anfitrião que está liberando para alguém que está assistindo a reunião pelo computador, igual o Tchão aqui, grave. Então, eu clico aqui, permitir gravação. Ali, permitiu. Ó, o host permitiu que você grave a reunião. Ó, se eu clicar aqui agora, gravação iniciada. Essa informação já sumiu. Essa gravação aqui, ó. Já está iniciou aqui, ó. Ó, tá fazendo aqui o anfitrião tá pelo celular. Mas o anfitrião também poderia estar em outro computador. Independente de onde o anfitrião esteja. O computador ou o celular. Ele precisa clicar aqui no celular dos participantes. Aqui te permitir que você grave. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like. Já. Deixa o like maroto. Clique aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilhe os vídeos. Ativa as notificações do sininho com os orelha. Aquelas coisinhas. Passou uma orelhinha, não parece? Parece, né? Então se inscreve aí, gente. Você vai estar ajudando muito o canal. E compartilha os vídeos, gente. Então, agradeço a todos que têm comentado também. Têm deixado aí sempre. Então, gente. Se tem dúvidas ainda, né? Tem mais vídeos no canal falando sobre o T-Link. Outros aplicativos. Tem abaixo aí, né? Tem um do box aqui. Tem meu contato. Pode clicar. E pode vir conversar comigo também. Mas tem vídeos lá. Dá uma olhadinha. Às vezes a sua dúvida já está respondida em outros vídeos. Se você deixou seu like. Se inscreveu no canal. Comentou abaixo. Ativou as notificações todas. O YouTube vai te notificar. E quando sair novo conteúdo, você volta. Para curtir mais informações. Mais conhecimento compartilhado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e proteja todos da sua casa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau para vocês também. Tchau para vocês também. Vou encerrar aqui. Tchau. 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 Tchau.